O Pelotão de Patrulhamento Tático da Polícia Militar de Tubarão apreendeu centenas de pacotes de drogas. A operação ocorreu na manhã desta sexta, depois de os policiais receberem denúncias de que um traficante estava escondendo as substâncias em um terreno baldio na localidade de Área Verde. Ao todo foram mais de mil pedras, cerca de 1140 pedras apreendidas nessa ocorrência, bem como uma balança de precisão e também cerca de 50 reais em dinheiro. O jovem foi encaminhado para a Delegacia de Proteção ao Menor para os procedimentos legais. Ele já tinha passagens pela polícia por alguns crimes. O tráfico de drogas, mas da outra vez ele foi abordado com substância semelhante a maconha, além de ter sido abordado outras vezes com drogas, mas em quantidade que indicavam ser para uso próprio. E figurava também como adolescente investigado em outros procedimentos.